Ela é escura. N vermelho se funde em uma faixa vertical multicolorida. No cofre, Mônica, molhada de suor, dorme um sono agitado. Ela se mexe, passa a mão no pescoço, contrai o rosto. Letreiro, domingo 15 e 15. Ela acorda, ergue um pouco o corpo. O curativo na perna tem somente uma pequena mancha de sangue. Em frente a Mônica, Denver dorme profundamente. Mônica observa, depois se vira para o lado. Pega uma garrafa de água e bebe o resto, virando a garrafa para cima. Olha para Denver. Apoiada nos braços, consegue chegar até ele. Estica o braço por sobre o corpo de Denver e alcança o fardo de garrafas de água. Seu rosto fica um pouco acima do rosto de Denver. Olha para ele com carinho. Letreiro, 53 horas de assalto. Ela fica com a mão sobre a água. Depois tira e acaricia a mão de Denver. Coloca a mão no peito nu dele. Acaricia levemente. Com a boca entreaberta, passa o dedo nos lábios de Denver. Ele se mexe. Mônica se afasta. Dê em verveira de lado. Mônica hesita. Engole em seco e pega uma garrafa de água. Volta para o seu lugar de costas, se arrastando sentada no chão. Recosta na pilha de dinheiro. Abre a garrafa e toma um grande gole de água. Berlim assiste noticiário. Conhecido por realizar vários assaltos a joalherias e estabelecimentos de luxo, Andrés Defonoiosa também está envolvido em outros delitos de caráter sexual. Belo currículo. Andrés Defonoiosa. Quem ia desconfiar que com essa sua cara e essa sua bunda que parece que tem uma vara enfiada? No fim das contas, você gosta mesmo de puta. Berlim com expressão contrariada não se move. Ele pertencia a uma rede de tráfico de mulheres trazidas do leste da Albânia e da Bulgária para serem vendidas a bordéis da Sã e da Itália. Hã? Antes de vender elas? Ele é acusado de vários delitos como cafetinagem, extorsão de menores, privação de liberdade, além dos roubos amarrados já mencionados. Menores. Entre eles, a tentativa de assalto à conhecida joalheria situada na Praça Vendome, em Paris. Você é um porco. Eu posso saber pra que você está mantendo uma menina amarrada no seu escritório? Hã? O que você vai fazer? Seu pedaço de merda. Segundo as últimas informações, Andrés Defonoiosa diminuiu a sentença graças à sua colaboração como informante da polícia. E ainda por cima é X-9. Encosta o dedo no peito dele e olha com desprezo. Berlim, com um golpe, agarra o pescoço dela e a joga sobre a mesa. Nairobi o esbofeteia. Ele aperta o pescoço dela, que dá mais um tapa. O nariz de Berlim sangra. Ele começa a sufocá-la. Eu jamais venderia mulheres. E nem seria um cafetão. Meu código de ética me proíbe. Como também me proíbe de denunciar um companheiro, mesmo que eles sejam miseráveis. Nairobi, com os olhos saltados, começa a sufocar. Nariz de Berlim sangra. Isso não tem nada a ver com os meus gostos e passatempos, Nairobi. Gota de sangue cai no rosto dela. Sim, você tá dizendo. Ele a solta. Sobre a mesa com a cabeça para trás. Ela cobre o pescoço e tenta recuperar o fôlego. Se levanta. Berlim vai para a frente da TV. Eu nunca entrei nesse carro. Sangue escorre em seu lábio. Fecha os olhos. Abre. Mas eu sei de alguém que entrou nele. Noite. Na sala da casa de campo, Berlim de Roby perto da janela com taça de vinho na mão. Ele sai. Fora, o City Ibiza está estacionado. Berlim para na entrada da casa. Bebe. Olha para o carro. E caminha até ele. Olha pelo vidro de trás. Bate no teto. O que foi? Dentro, Denver desperta. O que você tá fazendo com o meu blister, seu babaca? Caralho, que puta susto. Esfrega os olhos. Que bosta. Na sala. Me diz, Nairobi, você sabe onde é tal Denver? Nairobi com o corpo dobrado. Não. Berlim com expressão de raiva. Peças separadas da maquete da casa da moeda. Créditos em letras vermelhas. A 3Media apresenta uma produção da Vancouver Media. Luzes nas janelas da maquete iluminam o chão. Com Úrsula Corberó. Sagom com escadaria ao fundo. Itzari Tunho. Álvaro Morte. Paco Tuz. Pedro Alonso. Alba Flores. Miguel Arran. Raime Lorente. Esther Acebo. Henrique Arce. Maria Pedraza. Darko Peric. E Kit Manver. Fotos do bando em colunas internas da maquete. Diretor de fotografia, Miguel Amoedo. Diretora de produção, Cristina Lopes Ferraz. Maquete vista de cima. Produtores executivos, Alex Pinha, Sônia Martinez, Ressus Colmenar. Fachada da maquete iluminada e sombras na entrada. Árvore de papelão. Criado por Alex Pinha. Sobre a imagem da maquete da casa da moeda da Espanha, título em letras vermelhas e brancas. La Casa de Papel. Com puxadores de sucção com alça, Moscou tira pedaço recortado do piso de aço do cofre perto de uma pilha de dinheiro. Tóquio aparece na porta. Nossa, que saco. Isso ainda tá assim? Quer ajuda? Quanto antes terminar o buraco, antes a gente sai, não é? Moscou olha de lado. Já está cansada de ficar aqui? Ela centra a pilha de dinheiro. É, pois é. Pega o maço de notas. Cheira. Isso deixa qualquer um entediado. Você fica entediada com 67 reféns, disparando rajadas com a sua M16 e com sangue na entrada. É isso? Foi por isso que agarrou o pescoço daquela ovelhinha e beijou a boca dela, morrendo de medo? Pra que você fez isso? Só pra te provocar. É que você caga muito quietinho. Moscou pega um maço de cigarro e vai na direção dela. E agora? Você tá entediada também do Rio? Pega um cigarro e acende. Tóquio aborrecida olha pra ele. Por que disse isso? Porque você é esse tipo de pessoa. Ah, é? Tóquio se levanta, caminha e para na frente dele. Que tipo de pessoa? Moscou olha para o lado, respira e se volta pra ela. Dessas que a gente não quer pro próprio filho. Você lembra de Toledo no dia da Paedia? Era noite de São João e... Vocês fugiram pra festa? Sim. Moscou encosta na parede com um olhar distante. Fuma. Noite no campo. Denver no capô do carro. Fuma olhando o céu. Boa. Tóquio fuma no banco do passageiro. Ela bate no parabrisa. O que é, cara? E aí? O que é? Ela coloca a cabeça pela janela. Denver se vira e acende o cigarro de Tóquio, que dá uma longa tragada olhando para o céu. O que é? Você sabia que tem mais de dois trilhões de estrelas no céu? Como sabe? Contou uma por uma ou o quê? É lógico, cara. Denver bebe na garrafa. Ui, 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 ui. Olha para a garrafa vazia, vai para o carro e mostra a garrafa para Tóquio. Sabe o que é? Pra mim, tá faltando um pouco de festa. Eu sei, Tóquio. Eu sei que no seu quarto tem uma dessas, né? Opa. E nem sinal do rio, não. Ah, o rio. O rio. O rio. O cacete que vangosta que ele estava. Muito. Denver sintoniza a rádio. Se vira e sai dançando. Tóquio sentada na cama e sorri. Denver gira os braços e cai na cama ao lado dela. Se deita. Tóquio fuma. Me dá um trago. Ela segura o cigarro para ele fumar. Olha. Por que me falou das estrelas naquela hora? Moscou para na porta. Eu sei lá. Porque é bonito. Todas as estrelas brilhando, sei lá, juntas nas montanhas. Eu sei lá, cara. Por que eu falei aquilo? Nada mais. Hein? Só isso o quê? É, não sei o quê. Mas talvez quisesse dizer algo mais. Moscou ouve. Tóquio olha para Denver. É, tipo, se você queria transar comigo ou algo assim? Moscou na porta inquieto. Mas por quê? Ah, você gostaria? Que porra é essa? Claro que não, pai. Vai a merda. Senta na cama. Pai, por quê? Põe as mãos na cabeça. O que está fazendo aqui? Nada, nada, nada. Eu estava lá e você não estava. Vocês vieram de onde? A essa hora e desse jeito? Viemos de uma festa. Ah, não fala. De uma festa. Então vocês saíram daqui? Não saímos. O que a gente ia fazer lá? Não, mente. Mas a gente só ficou aqui bebendo, papai. Volta para a cama. É que agora eu já levantei. E como eu estou de pé, olha, eu vou tomar um golinho, tá? Papai, vai. Volta e deita que você dorme. Papai, olha para mim, olha para mim. Volta para a cama. Volta para a cama. Eu estou pedindo. E aí, tem um cigarrinho? Tá bom, cacete. Claro que sim. Me dá um cigarrinho, já que estamos. Comecei aqui. Tá. Eu vou no banheiro. E quando eu voltar, eu quero cada um no seu quarto. Tá. Para a gente tentar dormir um pouco. Até já, boneca. Puta que pariu! Tu não percebeu que eu estava assim com o olho? Para você vazar? Por quê? Porque empatou minha foda, pai, por isso. É? Você e ela... Sim, é. Aí. Cara, ela é bem boa. Boa. Porra, é boa demais, pai. É deliciosa. Ah, mas ainda tem tempo para isso. Agora é melhor você se concentrar. Cara, eu nunca me concentrei tanto na vida. Tem que se concentrar naquilo que você tem que fazer. Vai, vamos para a cama. Nem fudendo, eu vou dormir contigo agora, depois de quase dormir com essa deusa. Eu vou dormir na porra do carro. Como assim você vai dormir no carro? Cala, cala, cala. Pega a garrafa. Você sempre faz a mesma coisa. Sempre faz essa porra. Sai. Moscou preocupado balança a cabeça. Toma sua bebida de um gole só. Fuma. No cofre, ele fuma e olha para Tóquio. Ah, então eu não sou suficiente para o seu filho. Eu acho que além da conta, a sua vida é como se fosse um videogame. Assaltos, tiros, amantes. Toque faz bico. Aventuras. É, eu gosto de viver. Não. Você gosta de andar de pedra em pedra nas poças. E a cada passo seu, uma pedra fundo. Solta a fumaça pelo nariz com expressão grave. E vai deixando cadáveres pelo caminho. É disso que você gosta. Quem teve a ideia do assalto ao carro forte? Você ou seu namorado? Tóquio tensa, ergue os ombros. Foi você, não foi? E agora ele é um cadáver. E a sua mãe também. Tenho certeza de que você sabia do mal que estava fazendo para sua mãe. E agora é a vez do rio. E você já está entediada? E além disso, ameaça uma menina com uma arma na mão. Inconsciente. Cabeçadura, superficial, egoísta. Como se define? Tóquio encara com lágrimas nos olhos. Se todos fizermos nosso trabalho e der errado, são os ossos do ofício. Mas se der errado porque uma fedelha, cabeçadura, quer sair correndo daqui, eu não vou permitir. Não vou mesmo. Então vai trabalhar. São só mais dez dias. Agora vamos ver se dessa vez você termina o que começou. Sai fumando. Tóquio fica parada com o olhar perdido. Seus lábios tremem. Denver no cofre dois desperta devagar. Põe a mão nos olhos. Eu dormi demais, porra. Eu já ia te acordar. Eu dormi muito tempo? Não sei. Denver levanta, pondo a camiseta. É a primeira vez que eu durmo com uma mulher e quando eu acordo ela ainda tá aqui. Vai para a porta. E você queria que eu fosse pra onde? Quê? Você queria que eu fosse pra onde? Jogada nesse buraco com um tiro na perna no meio de um sequestro. Eu não tenho muita opção, né? Ai, que porra é essa? Não precisa ser tão grossa, né? Eu salvei tua vida. Você salvou minha vida? Sim. Salvou minha vida como? Como os judeus de Auschwitz que eram salvos por um nazista pra escapar da câmara de gás? Ele volta. Eu não sou um nazista. E isso aqui não é culpa minha. Lembra que você enfiou um celular na calcinha e por isso me mandaram te matar? E você fez o quê? Fez o quê? Você disse que não? Disse que ia fazer? Não. Você me deu um tiro na perna. Me humilhou na frente de todo mundo. E agora eu tô aqui trancado e não consigo nem respirar. Nem posso ir no banheiro. Tô cagando num balde. Então não se confunde. Porque você pode ser o melhor dos nazistas. Mas não deixa de ser um deles. Encara Denver que a olha é decepcionado. Sinto muito. Eu sinto, eu... Não pretendia te humilhar. Eu nem sei o que te dizer por tudo isso. Vou te levar no banheiro. Acha que tudo bem? Tá. Ok. Vamos. Professor de jaqueta, boné e óculos escuros caminha em uma passarela. Para. Olha para os lados. Vê uma viatura policial passando. Se apressa. Viatura vira uma esquina. Viatura vira uma esquina. Estaciona. Professor no outro lado da esquina observa. Dois policiais descem. Ele se vira para uma quitanda. Os policiais entram em um café. Professor olha por cima do ombro. Mexe a cabeça impaciente. Atravessa a rua em direção à viatura. Pela janela, vê os policiais dentro do café. Se aproxima da porta da viatura colocando luvas. De costas para a porta, tenta abrir. Uma mulher empurrando o carrinho de bebê passa. Ele disfarça olhando para cima. Olha em torno. Vai até o canteiro de uma árvore. e pega uma pedra grande. Vê uma loja de ferragens do outro lado da rua. Solta a pedra. Vai até ela. No depósito da Casa da Moeda. Vem, vem! Meu amigo! Vem aqui! Berlim com o nariz sujo de sangue. Porra! Berlim, espera! Berlim, para! Espera, porra! Berlim, caralho, me ouve! Para, para, me escuta! Para! Você está certo! Você está certo! Pode ser que o Denver tenha perdido o botão no seu blazer porque ele usou o seu blazer, mas... Mas e daí? E daí? Não dá mais para mudar. Mas eu posso castigá-lo. Nairóbia arregala os olhos. Berlim! Helsinki e Oslo chegam. Ele não está dormindo. Não está no museu. Nem no túnel. Nem na impressora. Será que ele foi para mais alguma festinha? Tudo bem, pessoal. Eu procuro ele. Berlim, por favor, pensa um pouco. Pensa um pouco. Hã? Não pode dar um tiro nele só porque ele pegou o seu blazer. Não pode! Isso é armadorismo. E você é um cara profissional. E isso é armadorismo. E o que eu faço com a minha dignidade, Narobin? Eu tenho uma reputação a zelar. Todos os meus amigos viram o meu nome associado com aquelas infâmias. O Denver ferrou com a minha honra. E se alguém ferra com a minha honra, eu acabo com ele. Olha, estamos falando de integridade. A ética é importante, Narobin, mas a estética também é. Estou te pedindo, por favor. Por favor. Não ferra o nosso plano. Berlim. Helsinki. Por favor, vem. Desgraçado filho da puta! Helsinki aponta fuzil. Perda atrás. Narobin recua com as mãos erguidas. Narobin. Fica aqui. Helsinki. Vai fazer o quê? Me dá um tiro? Fica aqui. Isso do blazer foi só uma piada. Foi uma puta de uma piada. Foi só uma piada. Põe as mãos na cabeça. Era uma piada. Ergue os braços. Se curva. Na casa de campo, se maquia. Não sei se essa maquiagem está um pouquinho pesada com esse batom. Estou com cara de puta. Não sei. O que você acha? E já eu estou bem simplesinha. Por isso que eu estou falando, querida. Eu acho que eu adirei. Olha, para onde vamos? Vamos para a festa. Então temos que ir de puta de festa. E por que isso? Fora da festa. Rio entra no quarto. E a chave do professor? Aqui. Oh, bom carro. Silêncio, fica quietinho. Faz ele fumar. É, porra. Rio põe óculos de estrelinha e se olha no espelho. Onde é que está o Denver? Eu sei lá. Como assim, sei lá? Denver entra. Uau! Gira como dançarino. Balança pelvis. Está usando o blazer de Berlim. Todos dançam. Isso é elegância pura, senhores. É o blazer do Berlim? Sim, senhora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Silêncio, 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 silêncio. Está vindo, sente. Está vindo. Como é que é? Eu já contei a minha poesia sobre mulheres? As mulheres hoje querem ser fecundadas, mas depois que engravidam, a portinha fica trancada. Tenta tocar Nairobi. Tira essa mão daí, que eu não tenho nervosa, menino. Saem. Rio puxa Tóquio de volta. Se beijam. Mia. Você está linda. Me vesti de mangá para você. Eu adoro mangá. É? Saem. Rio volta e fecha a porta. Na cozinha da Casa da Moeda, Rio guarda maços de dinheiro em sacos plásticos. Sorri. Tóquio aparece na porta atrás dele. Fica parada olhando o Rio guardar o dinheiro. Ela entra segurando um livro. Acaricia o ombro do namorado. E senta perto, olhando para ele. O que foi? Você chorou. Como você acha que eu sou? Uma puta mulher. Eu acho que eu sou uma bipolar que ferra todo mundo. É como se eu estivesse me vendo num filme, sabe? Eu não me reconheço. Eu achava que eu era... Diferente. Mas na verdade eu sou uma puta louca que só magoa. E que se cansa de tudo. Rio franja a testa. Se ajeita na cadeira olhando para ela. E que não faz ninguém feliz. Balança a cabeça. Eu não gosto de ser assim. Mostra livro. Afaste-se da gente tóxica. E também não gosto desse livro de merda que encontrei no escritório do diretor. Diz que eu sou uma mulher tóxica. Joga o livro na mesa. Rio coça o canto da boca. Cruza os braços. Se você quer me deixar. Ficar longe de mim ou algo do tipo. Nem tento. Rio, cara. Eu sou terra queimada. Pior. Eu sou um tambor de gasolina e um isqueiro. Mas é que eu adoro fogueiras. Tóquio sorri. E se você for tóxica, quero chapar. E curtir muito. Aproveitar você. Ela inclina a cabeça. Ele se ajeita na cadeira e se aproxima dela. Quando eu te vi do outro lado do museu, me deu vontade de chorar. Só pelo fato de estar com você. E quando a gente transa, eu flutou pelo quarto. Tóquio chora. Aperta os olhos com a mão. Rio fica sério. Já sei que você vai me largar. Mas por que não podemos esperar um pouco? Tem que ser agora? Ela balança a cabeça olhando para ele. Dá um beijo carinhoso na boca de Rio. Não, não tem que ser agora. Ela pega o livro sobre a mesa e sai. Na tenda? Grava. Raquel, tira o fone do gancho. Senta. Prende o cabelo com o lápis e põe um headset. Ela é estranha. Telefone na mesa do galpão vazio. Na rua, pelo retrovisor da viatura, se vê professor chegando de luvas e com pedaços de arame nas mãos. Introduz os arames em forma de gancho no vidro da porta do motorista. Puxa. Destrava a porta. Abre. Entra no carro. Fecha. Senta respirando rapidamente. Olha para os lados. Na tenda, Raquel aguarda. Nicolai com o policial. Este cabelo, este. Perfeito. Policial coloca cabelo num retrato no computador, formando uma imagem fiel do professor. No carro, ele pega o rádio. Respira. Pelo retrovisor, vê os policiais se aproximando. Se abaixa no banco. Z75, todas as unidades. Temos um assalto a uma armada na rua Alcântara 33. É uma loja de ferragens. Alguma viatura próxima? Viatura Z32 para Z75. Estamos bem ao lado. Vamos para lá. Imagem num retrovisor de policiais correndo. Professor, levanta. Se ajeita no banco. Na tenda, óculos completa um retrato falado. Este. É. Com certeza. O policial se levanta e sai rapidamente. Nicolai olha o retrato. Raquel tira o headset. Aonde ele foi? Por que não atende? Solta o cabelo. Desliga. No carro. Professor, se acalma. Pega o rádio. A Raquel se vira para o rádio na mesa próxima a Nicolai, que também se vira. A sua frente está o computador com o retrato falado. Raquel olha para Angel. Professor no carro falando. A Raquel se levanta. Nicolai ouve pensativo. Olha o retrato. Põe a mão no teclado. Mas quem é que está usando o canal 8? Nicolai digita retirando partes do retrato. Raquel percebe. Corre e agarra a Nicolai. Larga isso. Larga isso. Ei, ei. Larga. Larga isso. O que foi que ele falou? Que merda ele te falou? Eu não escuto nada. Ah, não. O que ele falou, hein? H50 Central. De onde essa mensagem em russo foi emitida? De uma viatura. Z-32. Z-32. Está na escuta? Z-32 saindo de uma loja de ferragens. Recebemos um aviso falso de roubo. Tem alguém na viatura de vocês. Vão correndo para lá. Eles chegam. Abrem o carro. Central, confirmado. Alguém entrou na viatura, mas já não tem mais ninguém. Ele tem que estar por aí. Procurem alguém. O suspeito é um homem, 40 anos, com barba. Ela fica pensativa. Olha para o lado. Não tem ninguém por perto. Vamos fazer uma patrulha. Raquel fecha os olhos. Abaixa o rádio. Aperta os lábios. No corredor do banheiro. Denver! Berlim com Helsinki e Oslo. Denver? Denver aparece na porta do banheiro. Denver. Eu estava te procurando. Eu estou aqui. Berlim encara Denver. Balança a cabeça. Acontece que a minha cara não para de aparecer na televisão. E sabe o que estão falando de mim? Não. Que eu sou um ladrão. Até aí tudo bem, mas é que também dizem que eu sou um xibolô. Um tipo de cafetão que abusa de crianças. E tudo por um botão. Um botão do meu blazer. Lembra? Aquele que você estava usando? E parece que você largou um botão no carro que tínhamos em Toledo. Um carro no qual, aliás, eu sei que... Eu nunca entrei. E sabe o que isso quer dizer? Eu não sei. Ah, sabe, sabe, sabe. Eu não sei. Que você fodeu com a minha vida. Qual é? O que eu faço com você? Berlim! Espera. Eu sinto muito. Eu nem me dei conta do botão. Eu te compenso com 10, 15 milhões da minha parte. O que acha? 15 milhões? 15 milhões. Não me fode. Então vamos ir. Tomar no cu 20 milhões. 20 milhões de euros. É, eu assino se quiser. Por um botão? Por um botão. Deixa ele, Berlim. O que está acontecendo? Está acontecendo nada. É engraçado. Eu vim com a ideia de dar um tiro assim, eu não sei, no seu pé para compensar. E eu estou ficando com vontade de dar um tiro na sua cabeça. Eu nem sei por quê. Ao ouvir a descarga, Berlim põe o dedo na frente da boca e afasta Denver da porta. Berlim. Calma. Nairobi se aproxima. Berlim com o dedo levantado entra no banheiro. Na cafeteria. Obrigada. Raquel no balcão toma café. A Hel entra com uma pasta. Senta-se ao lado dela. Retroxil. É um medicamento em comum. Se compra por encomenda. É utilizado para aliviar tremores de uma doença neurodegenerativa rara. Qual? Miopatia de Helmer. Os russos descobriram esse medicamento há quatro anos e parece que foi um sucesso. Conseguiram que a doença que o Fono Yossa tem, que antes matava todos os doentes, agora só mata nove em dez. Então, se o Fono Yossa não for esse um, vai morrer em menos de 24 meses. Raquel olha o documento. Se vira para a Helmer, preocupada. Esse homem não tem nada a perder. No banheiro, Berlim abre um box. Nairobi e Denver, tensos, observam da porta. O box está vazio. Berlim fecha o box olhando para eles. Vai para o próximo. Denver com a mão na pistola presa na cintura. Berlim abre outro. Não há ninguém. Denver olha para Nairobi. Berlim, não precisa. Entra. Berlim aponta o dedo para ele que para. Berlim bate na porta. Monica está dentro. Denver. Ela engole em seco. Denver é você? Berlim com a mão na porta olha para Denver. Pega na fechadura. Denver observa com a mão na arma. Berlim abre lentamente. Mônica olha para ele parado na porta, sorrindo. Berlim se vira para Denver. Eu mandei que você a matasse na sexta. E hoje é domingo. Berlim abre os braços e olha para o alto. Mônica observa confusa. Domingo da ressurreição? Nairobi balança a cabeça. Denver com a mão na arma. Mônica de cabeça baixa. Louvado seja o senhor. Desculpe, eu vou te deixar terminar tranquila. Eu não quero perturbar a sua intimidade. Fecha a porta. Sorrindo, olha para Denver. No galpão, o professor entra e vai para a mesa. Pega o telefone. Cozinha vazia. No banheiro. Olha, eu vou te confessar uma coisa, Denver. Quando eu vi ela aqui estirada, morta... Eu senti uma coisa. Às vezes eu me precipito. Vai até o espelho. É o meu jeito, sabe? Nairobi fica ao lado de Denver. Berlim se vira. Claro que essa não deixa de ser uma situação incômoda e nós vamos ter que solucionar isso. Mas como? De um lado da balança, Denver, a parte ruim. Oslo e Helsinki entram. Oslo vai para trás de Berlim. Você me desobedeceu. No galpão, o professor segura do telefone e tira o boné. Telefone na cozinha da casa da moeda. No banheiro. Eu pedi para você matá-la. Porque essa mulher colocou em perigo o nosso plano. Nosso plano e você a salvou. Sem falar naquele botão. Que por sua causa, colocou a minha foto na televisão, nos aeroportos, nas delegacias. E agora sim, o meu futuro acabou de vez. E do outro lado da balança tem... Essa mulher que está viva. Mônica, escuta. E eu me pergunto. Qual o lado da balança que pesa mais? Saca a pistola. Nairobi também. Não brinca comigo, Berlim. Isso aqui não é filme do Tarantino. Baixe essa arma. Oslo e Helsinki apontam fuzis. Baixe a arma. Arma de Berlim próximo ao rosto de Denver. Nairobi, baixa sua arma. Quê? Baixa sua arma. Vamos resolver isso. Baixe a arma. Baixe a arma. Abaixa o braço de Nairobi lentamente. Ágil, tira a arma dela. Saca a sua e aponta para Berlim e Helsinki ao mesmo tempo. Helsinki avança. Ela o detém. Denver com os braços abertos apontando para os dois lados. Enxuga o suor na manga. Gira o braço e aponta para Berlim e Oslo. De quem você vai estourar a cabeça agora, hein, seu animal? Olha só. Vamos todo mundo ficar tranquilo e baixar a arma. Berlim, Denver, todo mundo. Você também. E fala com seu primo, vai. Como é? Como é essa puta? Como é que você vai morrer? Eu tô cansado das suas ordens e dos seus discursinhos de merda. Te digo eu que lado da balança pesa mais? Te digo eu? Berlim ergue a mão esquerda espalmada. Abaixa e abre a porta do box olhando para Denver que fica atento. Espera, Denver, tranquilo. Mônica no box. Eu é que vou dizer. Fica quieto. Denver tenso olha. Berlim aponta para Mônica. Cuidado. Não me escuta. Mônica com a arma de Berlim perto do rosto. Sabe o que pesa mais? Denver com os braços esticados respira pela boca. Berlim levanta a arma. A vida é lógico, Denver. Sim, senhor. Então, de uma vez por todas, Cavaleiros, vamos baixar as armas? Coloca a pistola no coldre. Denver ainda aponta. Porque há certas ocasiões em que a vida é um milagre. Ampara Mônica que sai do banheiro. Que vale a pena celebrar. Tóquio entra empunhando o fuzil. Vê Denver apontando as armas. O que é isso? Filho da puta. Ela tá viva. Ela tá viva, Tóquio. Olha pra ela, Denver. Como uma flor que cresce no meio do asfalto quebrado. Acabou. Acabou, é. Entrega a arma de Nairobi. Já chega. Acabou. Isso. Segura o braço de Mônica. Berlim. Sinto muito cortar o seu barato, mas tem que subir. O professor tá chamando. Tóquio, Berlim e os outros entram na cozinha. Berlim pega uma maçã na mesa. Morde e pega o telefone. Senta na mesa. Você tá aí? Onde você estava? Digamos que numa espécie de... Viagem espiritual. E na verdade eu vou ter um novo homem. Que bom. Porque eu tenho uma coisa importante pra te contar. Berlim mastiga e engole. Franz atesta. Professor senta. Eu plantei o botão do seu blazer. Você não se ativiza. Berlim mexe a boca de olhos bem abertos. Você matou um refém. Ultrapassou a linha em vermelho. Então esse foi seu castigo. Me machuca ouvir isso. Machuca demais. E sinceramente eu acho que foi uma medida muito injusta. Estala os dedos olhando pra trás. Eu quero que você escute uma coisa. Olha para a câmera. No galpão, o professor impaciente se mexe na cadeira. Vê no monitor Oslo carregando Mônica. Aproxima a imagem. Qual o seu nome? Me chamo Mônica Gastambidi. E como você tá? Bem. E tá viva? Estou viva. Berlim sorri para a câmera. E muito bonita, obrigado. Se tirar os olhos da câmera, Berlim pega o telefone. No monitor, o professor vê a Mônica sair carregada por Oslo. E Berlim segurando o telefone. Entendeu por que você foi injusto? Me castigou por uma coisa que ainda não aconteceu. Eu admiro seu cinismo. Mas sei que se essa mulher ainda tá viva, não é bem graças a você. Infelizmente não tem mais volta. A boa notícia pra todos é que graças a esse final feliz, nós podemos começar o Plano Valência. Coloca os óculos. Berlim se vira para a mesa e pega o seu fuzil. Senhores, o Plano Valência foi ativado. Carrega. Agora. Cano de fuzil. Berlim ergue os braços. Fogo! Tóquio e Helsinki abrem fogo. Fora, tiros ecoam. Na tenda, Raquel se levanta. O que é isso? Rajadas de M16. Várias armas disparando ao mesmo tempo. Aumenta escuta. Tem gente gritando. Reféns apavoradas na sala do diretor. Na tenda, Raquel está ofegante. Dentro, Helsinki, Berlim e Tóquio atiram. Nairobi rege reféns. Mais alto! Vai mais vontade! Mais forte! Vai na vacância! Mais alto! Ariadna consola estudante. Na tenda, Raquel e a equipe parecem angustiados. No museu, Nairobi se diverte regendo o couro. Marcas de balas nas paredes. Helsinki, Berlim e Tóquio sorrindo baixam as armas. Berlim olha para Tóquio. Sorri vitorioso. Na tenda. Eu falei com os peritos e com os técnicos. A gente enviou as gravações e pelo som parece que são pelo menos três M16. Quantas balas? Aproximadamente 150. Cinco ou seis carregadores. Foi um massacre. Não foi uma execução, foi uma briga. Liguem para eles. Pega o telefone. Permanece em pé. Furiosa, põe a mão na cintura. No galpão, disco roda na vitrola. Professor em sua mesa, atende. Que merda está acontecendo aí? O que aconteceu? Ah, mas como assim? Você não vai me dar boa tarde? Boa tarde? Depois de você vazar a nossa conversa para a imprensa e me deixar vendida na frente da opinião pública? E depois de ouvir esse tiroteio aí dentro? Mas que tipo de demente você é? Espetora, eu não estou te reconhecendo. Você é uma mulher inteligente. Nós estamos levando essa negociação com respeito mútuo, tanto no profissional quanto no pessoal. Inclusive, me atreveria a dizer que até com um certo afeto da minha parte. Então, me desculpe, eu vou desligar e começaremos de novo. Mas o quê? Ele recorta o papel vermelho tranquilamente. Raquel bate o telefone. Tira o paletó. Bufa. Senta. Passa a mão no rosto. Ajeita o cabelo. Estica os braços. Depois prende o cabelo atrás. No galpão, o professor arregaça as mangas. Raquel coloca o headset. Respira fundo. O professor pega a pinça em uma caixinha. Raquel relaxa. Sorri. Liga. Boa tarde, professor. Professor se levanta. Boa tarde. Olha, eu estava aqui pensando em algumas coisas e... Ela se levanta. De repente... Anda. Deu vontade de saber... Que tipo de música esse homem deve escutar quando toma banho de manhã? Você vai achar estranho, mas... Com a pinça, pega papel em cumbuca. O que me dá mais energia? Olha, está diante da maquete. É um sirtaque grego. Não sei, me deixa de bom humor. Que curioso, não? Você tem ascendência grega? Não. Não, na verdade, não. Sei lá, eu... Adoro os filmes do Anthony Quinn. Coloca papel na maquete. É uma música alegre mesmo. Não tanto quanto os tiros que escutamos aí dentro. Ah, bem claro. Você pode me dizer o que aconteceu exatamente? Claro que eu posso, com muito prazer. Então, nós tivemos que testar umas armas que achávamos que tinham se molhado, mas elas funcionam muito bem. Obrigado por perguntar. De nada. É uma explicação muito plausível, mas... Tem outra possibilidade. Que tudo tenha dado errado e tiveram que abrir fogo contra os reféns? Sim, seria outra possibilidade. Acho que você tem que decidir se é mais ou menos otimista. Então não vai ligar se eu te pedir uma coisa. Espetora. Eu sinto muito. Mas eu não danço muito bem. Como? Você tá aqui. Se você vai me pedir pra dançar com você, eu sinto muito, mas eu não vou poder. Não, não é isso. Olha. Senta aí. Eu quero uma prova de vida de cada refém. Gravada no dia de hoje. Na frente de uma TV ligada. E isso não é negociável. Eu jamais negaria um pedido tão sensível, inspetora. Tenho uma hora para mandá-las. Tira o headset. Desliga. No galpão, professor segurando a cumbuca e pinça com a maquete da Casa da Moeda ao fundo, vai até a mesa. Liga telefone. Alô? Preparem as provas de vida. Tela escura. Sobem créditos da equipe técnica. Música tema. My Life is Going On, de Manuel Santos Esteban e Cecília Cru, interpretada por Cecília Cru. Músicas. Vexation, de Constantin Papalexopoulos. Von Hemerway e William Riddens. E PM KOK 211524 Corfu, de Eric Samsa. Uma produção Vancouver Mídia para a 3Mídia Televisão. Tela escura. N vermelho se funde em uma faixa vertical multicolorida. Alunos entram no banheiro vigiados por Nairobi na porta. Pablo ignora Ellison, que está saindo do box. Alguns a encaram, enquanto ela vai cabisbaixa até a pia. Duas colegas ficam uma de cada lado. A da direita bate na tampa da pasta de dente. Ellison abaixa a cabeça. Os outros acercam ameaçadores. Aqui não tem mordomo para lavar suas mãos. Então só você vai sair. Ela se vira. Nós vamos ficar aqui. Que ótimo. Nossa, como ela é valente. Letreiro. Domingo 16h40. Aí, cuidado que o papai não está aqui. Olha para a nossa cara. Ellison olha para baixo. Letreiro. 54 horas de assalto. Pablo encara Ellison. Certeza que você ganhou seguidores com aquela foto do peitão. Ela tenta passar. Eles não deixam. E você não dá uma despertinha, hein? A gente está aqui por sua culpa. É bom para você ferrar oito pessoas? Todo mundo já podia ter saído. Então tá. Toma aqui, ridículo. Passa a pasta de dente. Ela tenta sair. Eles a empurram de um lado para o outro. Ei! Nairobi entra. É o sim que aparece na porta. É isso que eles ensinam na escola particular? Todos contra uma? Que corajosos, né? Toda a turma contra uma coitadinha. Balança a cabeça. Olha para Pablo. E você é o mais corajoso. Hã, atleta? O que tem o culhão maior, não é verdade? Vamos descobrir. Aperta as bolas de Pablo que se contrai. Ela olha para os outros. Parece uns ovinhos de codorna. Uns ovinhos de codorna. Como faz a codorna? Hã? Como faz a codorna? É que eu não entendo muito de pássaros. Então, como fazem as galinhas? Mais alto. Sorrindo, aperta mais. Mais alto. Muito bem. Helsinki, leva a criançada. E esse daqui é o primeiro. Empurra Pablo. Vem, Laurinha. Bate na nuca dele. Os outros saem. Espera, espera, espera. Nairobi segura a Alison. Olha para ela. Você está bem? Ela mostra o macacão sujo. Posso pegar outro? Não, querida. Isso não é um outlet. Você tira e esfrega. Eu vou aproveitar também. Tira o fuzil. Já que faz mais de 50 horas que eu subo e desço e que eu imprimo dinheiro. Se olha no espelho. E um chuveiro faz muita falta. Tira o macacão. Sabe qual é o seu problema? Alison se despe. Seu problema é que você não sabe o potencial que você tem. Não é? Vai, você deve ter feito alguma besteira para ser o saco de pancada da turma. Você ainda pode ser a rainha do baile, né? Não é tão difícil. É como nos filmes americanos, que tem a garota que é saco de pancada e tiram os óculos dela e de repente... Ela é uma gata. É, mas eu não uso óculos. Já sei, querida, que você não usa óculos. Mas sei lá. Você deve saber alguma coisa. Dançar. Legal, bem legal. E dança o quê? O que você dança? Clássico e contemporâneo. Mexe a cabeça. Se lava na pia. E o que mais? Sabe fazer outra coisa? Caçar. Caçar? Com armas? Alison faz que sim. Olha, de sonsa só tem a cara. Isso sim impressiona as pessoas. O que você tem que fazer, tá? É mostrar pra esses idiotas do que você é capaz. É mostrar que você não tem medo. Olha. Você tem que esperar pacientemente pela sua hora. E daí você faz a mira... Com a mão imita uma arma. E faz alguma coisa que diga... O meu nome é Alison Parker. E eu sou fodona. Bom. E agora você. Repete. Se olha e repete. Fala. Fala, vai. Vistas através do espelho. Eu sou Alison Parker e eu sou fodona. Não, olha só. Fala. Fala com vontade. Olha bem pros seus olhos. Olha a puta mulher que você é. E repete. Eu sou Alison Parker e eu sou fodona. Você é o quê? 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 Eu sou fodona. Não. Alison no espelho apontando. Tela escura. Peças separadas da maquete da Casa da Moeda. Créditos em letras vermelhas. A Três Mídia apresenta uma produção da Vancouver Mídia. Luzes nas janelas da maquete iluminam o chão. Com Úrsula Corberó. Sagom com escadaria ao fundo. Itzari Tunho. Álvaro Morte. Paco Tuz. Pedro Alonso. Alba Flores. Miguel Arran. Raime Lorente. Esther Acebo. Henrique Arce. Maria Pedraza. Darko Perique. E Kit Manver. Fotos do bando em colunas internas da maquete. Diretor de fotografia. Miguel Amoedo. Diretora de produção. Cristina Lopes Ferraz. Maquete vista de cima. Produtores executivos. Alex Pinha. Sônia Martinez. Jesus Colmenar. Fachada da maquete iluminada e sombras na entrada. Árvore de papelão. Criado por Alex Pinha. Sobre a imagem da maquete da Casa da Moeda da Espanha. Título em letras vermelhas e brancas. La Casa de Papel. Na tenda, Raquel senta ao lado de um homem no computador. Já chegou alguma coisa? Não. Ela olha o celular. Foto da filha na tela. Checa as chamadas. Se vira para a mulher ao lado. Com licença. Eu vou fazer uma ligação particular. Pode baixar o áudio e não grava, tá bom? Tá bom. Pega o telefone. Angel trabalha ao lado. Ela tecla olhando o número de salva em seu celular. No galpão, professor faz abdominais em uma prancha. Para. Raquel, ansiosa, aguarda. Professor, levanta. Se enxuga com toalha. Pega os óculos e vai até a sua mesa. Pega o celular. Alô? Oi, salve. É a Raquel. Angel olha. Ah, sim. Oi. Angel sai. Desculpa, eu... Eu liguei numa hora muito ruim. É, não, não, não. É... Não tem problema. É que eu tava fazendo uns... Uns exercícios numa banqueta. Numa banqueta? É, sim. É um aparelho que serve pra... Pra fazer ginástica. É... Eu não vou tomar muito do seu tempo. Eu só queria perguntar se... Sei lá. Você já pensou num lugar pra gente jantar? Pois é... Pra ser franco, ainda não. É que... É que cada vez que eu leio a avaliação de um restaurante na internet, me... Me dá vontade de ficar no mesmo lugar de sempre, no Hanoi. Bom, pra mim pode ser. Podemos testar outros lugares outro dia. É... Pode ser às nove horas, por exemplo? Sim. Às nove pra mim tá ótimo. Ótimo. Raquel. Professor, aumenta o som. Tenho informações importantes sobre a retroxil. Escutem bem, todos. Quero que vocês saiam da tenda outra vez. Só por cinco minutos. Raquel, você não tá um pouquinho paranoica? Você já esqueceu que temos um espião? Mas não tem que ser um policial. Passa muita gente por essa tenda. Sei lá, paramédicos, proteção civil, polícia municipal, até seu amigo, aquele da cafeteria. Professor, mexe a cabeça. Raquel se aborrece. Tá. O que... O que foi? Como eu já disse, o retroxil é um medicamento usado para o Parkinson. Estão testando ele com algumas distrofias musculares, como a miopatia de Helmer. É um medicamento injetável. Ela folheia o dossiê. Como ele tem que ser encomendado? Eles sabem onde está cada paciente. Tá. E suponho que as farmácias sempre fazem o mesmo pedido para os mesmos doentes. Isso mesmo. Mas em Toledo houve uma demanda estranha. Nos últimos cinco meses, olha, o distribuidor enviou remédio suficiente para mais de 40 doentes. E não tem 40 doentes em Toledo? Não. São só três em toda a região. Onde ficam essas farmácias? Professor, pesquisa no computador. Todas estão em... Ao redor de Iescas, a uns 35 quilômetros. E onde foi feita a última compra? Olha, aqui em Palomec, em 18 de outubro. Professor, localiza Palomec. Justo três dias antes do assalto. Isso. Compraram dez caixas do remédio. Consigo uma autorização do juiz Andrade. Vai para essa farmácia. Só você. Eu quero que você pegue todos os registros de compras. Veja se encontra alguma coisa. E, por favor, não conta isso para ninguém. Mas é claro. Sai. Raquel pega o rádio. Arrelo volta. Então, Raquel... Senta. Olha. Depois do que conversamos ontem, eu não quero que ache... que eu estou mal com a Mari Carmen. Não, e na verdade, hoje de manhã... Bom, nós... Nós fizemos amor. A Raquel, constrangida, balança a cabeça e força um sorriso. Professor, ouve. Que bom. Não? É, sim, sim. Ela pega o rádio. Podem voltar agora. A réla olha decepcionada. Raquel olha para a frente, franzindo a boca. A Raquel sai. Ela relaxa. Na Casa da Moeda. Arthur com Helsinki. Arturozinho, tenho uma surpresa para você. Arturo fecha os olhos. Atrás dele, Helsinki sorriu. Olha, quero que você saiba que eu respeito qualquer opção. Eu até tenho um irmão homossexual. Ele mora em Sides e... Se vira para Helsinki. Bom, ele ainda não saiu do armário, mas toda... Toda família acha que ele é. Ele faz pilates e... Mas, na verdade, é uma porta que eu prefiro não abrir. Para ser bem sincero. Mas que porta? Aponta para a porta. Eu não entendo. Porta abre. Mônica aparece trazida por Dever. Ela olha para Arturo, que arregala os olhos e cobre a boca com a mão. Essa é a surpresa boa que eu falei. Outro dia, falamos de porta. Helsinki, deixa eles. Eles têm que conversar. Saem. Arturo chora olhando para ela fixamente. Põe as mãos na boca. Mônica chora e sorri. Meu amor. Ele segurou o rosto dela. Eles se beijam e se abraçam. Eu achei que tinham te matado. Beija a testa e a boca de Mônica, que parece distante. Ele se agarra a ela. Mas eu juro que eu sentia que eu ia ver você de novo. E foi isso que me deu força. Inclusive nos momentos em que eu estava entre a vida e a morte. E você aqui, você nunca se foi. Beija o pescoço e o queixo de Mônica, que reage friamente. Essa pele. Seu pescoço. Esse calor. Só de sentir o seu cheiro, eu fico maluco. Eu nunca senti tanto de sal na minha vida. Passa a mão nas coxas e nas nádegas dela. Mônica começa a se envolver. De repente, Arturo a solta. Meu Deus. Isso é loucura. Passa as mãos nos cabelos. Olha pra ela. Mônica, baixa o olhar. Eu juro que eu vou tirar você daqui. Se beijam. Na tenda, computadores com listas e fotos dos reféns. Estão chegando, né? Passo da garota. O meu nome é Ariadna Cascalhas e eu estou bem. Física e mentalmente. Os sequestradores me tratam bem e eu não tenho nada do que reclamar. O programa que está passando do lado dos reféns é de hoje. Um beijo pra minha família. Então qual é o problema? Os técnicos analisaram esse vídeo. Parece que eles usaram um programa de edição. Espera. Quer dizer que em 40 minutos eles tiveram tempo de usar efeitos especiais? A gente acha que eles sobrepuseram as imagens do programa sobre imagens antigas. A qualidade do vídeo não permite que isso seja uma prova de vida real. Baixaram a resolução pra 240 e fizeram de propósito. É um mau sinal. Os tiros lá de dentro foram capa de todos os jornais do país. A imprensa exige pelo menos uma nota. E a presidência... quer uma invasão. Eu preciso de tempo. E eu de uma plástica. Mas eles querem uma invasão já. Me dá duas horas. Se em duas horas não conseguirmos essas provas de vida, então entramos. Combinado. No galpão. Professor em pé com o headset. Manipular as provas não foi muito inteligente. Eu até diria que foi. Meio infantil. Por favor, inspetor, é sério. Não vamos reduzir nossa relação. Essas mensagens estão secas e desqualificadas sem um... Como é você? Como foi seu dia? É só o que te interessa. Não me diga que você é assim. Olha, francamente, eu não tenho tempo pra essas besteiras. Vai escrever 15 segundos. Não vai mudar tanto as nossas vidas. Me diga. Ele segura uma pinça. Vamos supor que você conhece alguém. Então, você dorme com ele. Mas aí você levanta no meio da noite... E vai embora. Sem nem lembrar o nome dele. Você faz essas coisas? Quer saber? Na verdade, eu adoraria fazer isso. É, mas eu fui programada pra fazer outras coisas antes, como... Como, sei lá, conversar, rir, contar minha vida, tomar um café, ir passear, cinema, dançar. Sem todas essas coisas, eu realmente não me vejo indo pra cama com ninguém. Me chama de quadrada, se quiser. Não, 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 não. Eu também tenho esse mesmo tipo de prioridades, mas eu colocaria uma coisa aí. Ir a um karaokê. A verdade é que... Eu não consigo evitar, eu gosto muito. Adoro mesmo, mas... Não quero tomar seu tempo. Mas então? É muito simples. Essas provas de vida não valem nada. Então a única solução é entrarmos. Ele gosta. E... Podemos entrar pra observar com calma. Ou entramos pra soltar todo mundo com gás e toda artilharia. Saiu com o preço da gente, hein? Quer que eu deixe vocês entrarem? Você escolhe. Ou manda os tanques. Ou tomamos um café, você e eu, e eu vejo todos os reféns com vida. Será um grande prazer recebê-la. Não sei se vamos ao karaokê, mas não posso negar o café. Tira o headset. Raquel tirou o seu com raio. Raquel, Raquel, eu não vou deixar que você entre lá. Aqui sou eu quem dá as ordens, não você. Ótimo. Anher. Desculpa. Bom, agora eu acho que tem mais trabalho lá fora que aqui dentro. Sem falar que você é a única pessoa em quem confio. Passa a mão no ombro dele. Caminha. Ótimo. Senhores, senhoras. Vamos entrar. Fleches de Raquel chegando. Porta se abre. Raquel aparece. Ela entra sozinha. Olha para os lados. Berlim, Tóquio e Rio sem máscaras e mais dois mascarados aguardam. A porta se fecha atrás de Raquel que ergue o olhar sem mexer a cabeça. Berlim à frente do grupo com expressão grave. É o único que não aponta armas. Levanta as mãos. Ela obedece. Segura uma agenda na mão esquerda. Berlim olha para Tóquio. Vai até lá. Tóquio abaixa o fuzil e fica atrás de Raquel. Estica os braços dela. As pernas. Tóquio se agacha e faz a revista. Onde está o professor? Olha para Berlim e para os dois mascarados. Ele pede desculpas. Mas por motivos de descrição não pode estar presente. É que a cara dele ainda não tem todos os jornais como as nossas. Não, não tem armas. Hill, sua vez, faça as honras. Hill tira do bolso um detector do tamanho de um celular. Passa em torno de Raquel. Desculpa, mas... Temos que ser precavidos. Na tenda, Suárez e Prieto estão apreensivos. Hill passa o aparelho. Ele olha para Berlim. Na tenda, Prieto se preocupa. Berlim sorri. Raquel... Dizem que a polícia não é boba, mas às vezes parece. Achou mesmo que podia entrar com uma escuta? Achou que meu pessoal não ia se preocupar com minha segurança? Tóquio revista a inspetora de novo, mas dessa vez coloca mais entusiasmo, como só você sabe fazer. Rio da risada. Raquel fica imóvel com os braços abertos. Tóquio com o corpo bem próximo ao de Raquel. Abre a calça dela. Põe a mão. Raquel estremece. Abaixa o olhar para Tóquio. Opa. Tóquio puxa transmissor com o microfone onde se lê. Raio. Mostra para Berlim que sorri. A Raquel aparenta tranquilidade. Tóquio entrega o aparelho para Berlim que examina. Eu tô boquiaberto. A polícia com tecnologia de ponta. O microfone de virilha. Joga isso fora. Dá para Rio que olha o microfone. Já acabou? Tenha a bondade de me acompanhar. Nesse momento, o Rio ficou paralisado. Raio. Era o seu apelido quando criança. Quando passava os dias de verão correndo. Ele dizia que ia ser campeão olímpico. Mas trocou o esporte pelo videogame. E os jogos ao ar livre. Pelo risco de acabar na cadeia. Na cafeteria. Juiz Andrade. É o subinspetor Rubio do assalto com reféns na Casa da Moeda na Espanha. Olha, só tô ligando porque precisamos de uma ordem de busca e apreensão para uma farmácia em Toledo. Professor entra. Sim. Estamos atrás de uma pista sobre um dos sequestradores. Professor passa lentamente atrás dele. Aham. Ótimo. Para de costas assistindo à TV. Angel nota. Se vira. Ótimo, olha. Nós temos a sensação de que alguém tá vazando nossas informações e eu preciso de descrição absoluta, por favor. Professor, senta no balcão. Tá bom. Tá ótimo, muito obrigado. Até mais. Angel se vira devagar. Olha para o professor vendo TV. Pensa. Se quer, Raquel, ela não tá. É, não, na verdade eu só vim aqui pra beber alguma coisa. Se vira para a TV. Ah, ela abaixa a cabeça. Professor se volta para ele. Desculpa, mas como é que vai o sequestro aqui? Eu ouvi sobre uns tiros e... Parece que a coisa tá ficando meio demorada. Não, não. Tá quase terminando. Ah, é? Sim. Ah, puxa, que bom. Eu fico muito feliz porque... Nossa, imagino como esses coitados devem estar sofrendo. Quer dizer, os reféns, não é? E isso sem falar de vocês. Trabalho é perto daqui? Ah, sim. É bem aqui do lado. É que a Raquel disse que você estava desempregado. Professor olhando para frente em gole em seco. Se vira para a real. Tem uns meses que eu perdi o emprego, então agora eu tô, é... Sabe, tô tentando abrir minha própria empresa. Sim. Bom, é uma pequena empresa, vai. Um empreendedor. É, sim. E é uma empresa do quê? Pois é, é de sidra. Não me diga. De sidra artesanal. Minha mãe adorava sidra. Não acredito. É, é, sim. Então, eu mesmo que faço numa pequena vinícola aqui. Eu não amava leite, eu amava sidra. Pois é, é que o meu avô tinha um campo de macieiras, assim, bem pequeno e... Daí eu resolvi tentar. E tem uma vinícola aqui perto? Sim, bem aqui, pertinho. Eu adoraria experimentar. Claro que sim, tá marcado. Olha, um dia eu te trago uma garrafa. Ah, obrigado. Professor sorrindo balança a cabeça. Se vira para a TV, Angel olha desconfiado para ele. No museu, Raquel está sentada de frente para a escadaria. Berlim chega trazendo uma caneca. O professor me disse que você queria um café. Eu trouxe um descafeinado para não estragar o seu sono. A Raquel pega olhando para Berlim. Agradece com um movimento de cabeça. Berlim senta ao lado dela. Olha para o alto da escadaria. Vamos começar com as provas de vida. Comecem! Temos aqui o Arturo Román, diretor da Casa da Moeda da Espanha. Você vai trazer os reféns um de cada vez? Isso aí. Para você não se confundir quando fizer as contas. Arturo desce a escadaria escoltado por Rio e Tóquio. Param diante de Raquel. Rio e Tóquio saem. Arturo. Essa senhora é a Raquel Murilho. A inspetora que mandou atirar em você. Mas não tenha medo. Nós a revistamos muito bem e ela está desarmada. Por favor, seja delicada com ele. O Arturo é realmente um homem muito sensível. E ele fica um pouco traumatizado. Como você está, Arturo? Já tive dias melhores. Eu quero pedir perdão. Em nome da polícia e em meu próprio, claro. Foi um erro imperdoável e espero que você melhore logo. Arturo mexe a cabeça. Tá. Traga o próximo. Não seja impaciente, por favor. Estamos dando a oportunidade para você entrevistar todo mundo. Sinto muito, mas não posso perder o dia todo aqui. Isso é uma pena. Eu estava começando a gostar de você. A Raquel sério encara. Na fila de reféns, Mercedes vê Arturo chegando. Espera Rio levar outra refém. Pega a tesoura no bolso. Eu tenho a tesoura. O quê? Eu peguei por medo, mas com ela eu corro o perigo. Do que você está falando? Tenta dar para ele que afasta. Esconde isso. Você vai meter a gente num problemão. Eu não quero ficar com isso. Eu vou jogar no chão. Não, guarda isso. Não, eu não quero te falar. Não. Tá aqui. Dá pra mim essa tesoura. Arturozinho. Arturo guarda no bolso. É o sim que põe a mão no ombro dele e faz um gesto com a cabeça. Andar comigo. Tira Arturo da fila. Na sala do diretor, Ariadna e outras reféns estão sentadas no chão. Oslo entra. O que foram esses tiros? Por favor. Sem olhar para Ariadna, Oslo estende a mão para uma refém. Ariadna com olhar perdido balança a cabeça. Eles vão matar a gente. Uma a uma. De um em um. Era assim que todos os reféns iam passar na frente da inspetora. É bom o tratamento recebido aqui? Eu não posso reclamar. Como passam as crianças para ver o Papai Noel num shopping center? Você conseguiu dormir? Eu consegui descansar. Raquel anota na agenda. Reféns continuam descendo a escadaria e se apresentando para Raquel. Essa daí lembra uma tia minha. Senhora de óculos e cabelos brancos. Mas ela já morreu. Raquel olha para Berlim. Já tomou seu café? Raquel o ignora. Reféns continuam se apresentando um a um. Raquel quase adormece. Belém inclina a cabeça para olhar. Ela acorda. A sequência de reféns continua. Raquel aparenta cansaço. Rapaz asiático desce a escadaria. Ah, esse que está vindo aí? Eu gosto dele. Olha, ele é tão quietinho. Raquel enfadada olha para Berlim que faz gesto girando o dedo. Mônica desce escoltada por Rio. Escuta, nada de contar sobre o tiro. Beleza? Mônica? Sim. Você está bem? Bom, eu estou meio enjoada. É que eu estou grávida. Desculpa a pergunta, mas... Foi você quem pediu uma pílula abortiva? Foi. Fui eu, sim, mas... Mas eu mudei de ideia. Eu não sei se eu vou sair daqui e... Bom, se eu sair, eu não sei se vou poder cuidar desse filho, mas... Mas eu decidi que eu vou tentar. Raquel olha para ela. Depois para Berlim. Se levanta. Vai conseguir. Toque vem de trás fazendo o que não com a cabeça. Por mais difíceis que as coisas possam ficar... As mães sempre conseguem criar os filhos. O problema é quando a gente fica mais velha. Mônica sente dor. Coloca a mão sobre a mancha de sangue na perna do macacão. Olha para baixo, trêmula. Raquel nota. Berlim também. Ele se levanta. Se tem uma coisa que eu sei, inspetor, é sobre mulheres e filhos. Então não se preocupe. A mamãe vai ser bem atendida. Traga um próximo, por favor. Rio e Tóquio levam Mônica que olha para Raquel. A inspetora vai se sentar encarando Berlim. Ele também a encara enquanto senta. Mônica sobe à escadaria escoltada por Tóquio e Rio. Na sala de Arturo, ele, Ellison e mais dois reféns estão sentados no chão. Mônica entra com Tóquio. Arturo imediatamente se levanta. Mônica, você está bem? Tóquio sai. Você foi levada para a frente da inspetora. O que ela perguntou? Se eu estava bem. Se eu dormia. Me pediram para não falar nada sobre a ferida. Estão querendo as provas de vida, claramente. Ainda bem que a gente está bem, Arturo. Por sorte não, Mônica. Por sorte não. Pelo contrário. Se a prova de vida falhasse, perceberiam que tem coisa errada aqui. E iriam entrar. Não iria ter jeito de não entrarem. Mônica senta segurando a perna ferida. Arturo fecha a mão, morde o lábio e se vira para Ellison. Vai até Ellison e a joelha. Escuta, Ellison. Só você pode tirar a gente daqui. Você tem que desaparecer, pelo menos durante a prova de vida. Tem uma caixa forte. Ela está bem escondida. Sim, sim. Você vai ter que se enfiar ali e se drancar por dentro. É uma senha numérica. É muito fácil. Mas eu não consigo fazer isso. Você é a solução. Se você não aparecer na prova de vida, eles não vão ter outra opção a não ser entrar por você. Faça isso, por favor. É muito fácil. 2-9-1-7-5-2-3-2. Você consegue? 2-9-1-3-7-5. 2-9-1-7-5. 2-9-1-7-5-3-7-2. 2-9-1-7-5-2-3-2. 2-9-1-3-7-5. 2-9-1-7-5-2. Arturo, esquece. Deixa ela. Você não vê que não temos chance. Eu tenho um tiro na perna. Não precisa ter medo. Vai ficar tudo bem. Me ouve. Engatinha a demônica. Eu consegui essa tesoura. Escuta, por favor. Se te atacarem, você ataca com isso. O que é isso, Arturo? Escuta. Você vai atacar com isso. Tesoura cai. Arturo senta em cima. Denver entra. Arturo se arrasta para trás. Disfarça. Denver olha com desprezo. Me disseram que abriu sua ferida. É, eu estava tentando não mancar para que não percebessem. Eu acho que abriu um ponto. Tudo bem se eu der uma olhada? Tá. Mônica abre o macacão. Arturo olha. Precisa tirar a roupa? E como é que eu vou cuidar da ferida? Tira a calça. Arturo, enraivecido, empunha a tesoura atrás das costas. No museu, Raquel anda. Olha o relógio. Tá vendo essas moedas aqui? Foram encontradas no estômago de um marinheiro espanhol. Mumificado. Parece que o capitão descobriu que ele estava roubando parte do carregamento que vinha da Índia. Ele fez o marinheiro comer as moedas que tinha roubado uma por uma, até morrer por asfixia. Imagina se a gente aplicasse o mesmo castigo em vocês. Acabaremos com armários embutidos de seis portas, hum? Finge inchar. Ela olha prestando atenção no entorno. Você é muito engraçada, inspetora. Eu não vim contar piada, Funuyosa. Ainda tenho que ver quatro policiais, onze agentes de segurança e três adolescentes. Entre eles, a Ellison Parker. Ah, por favor. Você tem que relaxar. Não seja impaciente. A sobremesa sempre é servida no final. É. Mas é que a sobremesa está demorando muito. E eu tenho medo de ficar sem apetite. Eu quero ver agora, Parker. Ela está se arrumando. Sabe como são os adolescentes, sempre tão vaidosas? No fundo, eu acho que essa insegurança acompanha algumas mulheres por toda a vida. Sorriso, um beteiro. Ela olha de lado. Tóquio chega. Ela e Berlim se afastam. Cadê a cachorrada? O Helsinki está tirando da jaula. Ele puxa um segurança. Levanta! Vai! Animados? A chefa veio ver vocês. Vai! Levanta! Naquele silêncio, a inspetora Murilho conseguiu escutar as máquinas a pleno vapor fazendo as notas. E percebeu que tinha sido enganada. Que os tiros foram encenados. E que a visita dela ao museu só tinha servido para ganharmos mais duas horas. E enquanto ela estava fora do jogo, tínhamos ganhado outros 16 milhões de euros. O professor tinha razão. Nesse assalto, tempo é dinheiro. Na nossa primeira aula, eu disse que, de alguma forma, não íamos roubar. Não roubaremos nada que seja dos outros, certo? Bom. Pois eu menti. Porque sim, nós vamos roubar uma coisa. Vamos roubar o tempo da polícia. Vamos colocar umas migalhas. E eles vão segui-las e não vão chegar a lugar nenhum. E não vão poder se concentrar no objetivo principal, que é tirar a gente de lá. Enquanto tivermos a atenção deles. E o tempo. Só temos que dilatá-lo. Esticar como se fosse um chiclete. Enquanto as máquinas funcionam sem parar. Eles não são bobos. E em algum momento vão perceber que tudo foi um jogo e que foi uma manobra para distraí-los e continuar imprimindo dinheiro. Mas mesmo assim, não vão poder fazer nada. Porque eles são obrigados a resolver o sequestro sem vítimas. Mexe a cabeça. Parecia fácil. No museu. Talvez com outra pessoa no comando. Mas a Raquel era uma mulher em um mundo de homens. Uma mãe solteira no meio de um divórcio. Uma mulher que tinha aguentado os abusos do marido. E ali, na frente do Berlim, ela se sentia à vontade. Como uma professora na frente dos alunos rebeldes. E não ia ficar de braços cruzados vendo como a maltratavam. Raquel Altiva. Sala de Arturo. Denver termina o curativo na coxa de Mônica. Coloquei mais pontos, só por precaução. Pra não ter que costurar outra vez. Melhor. O que foi? Você virou cirurgião agora? Digo, pelo menos lavou as mãos. Claro que sim, Arturzinha. Pra dar um tapa na tua cara com o perfume da puta que te pariu. Ai, tô meio enjoada. Eu queria voltar pra onde eu tava antes pra poder descansar. Tá. Arturo de cabeça baixa olha enraivecido. Mônica levanta o macacão com o auxílio de Denver. Arturo faz uma careta quando vê Mônica carregada por Denver. Eles saem. Arturo de joelhos vai até Ellison. Me escuta, Ellison. Isso não é negociável. Você tem que fazer isso. Tem que fazer isso por todos nós. Quer continuar sendo saco de bancadas pros seus colegas da escola? Como você sabe? Como eu sei. Eu vi como eles riem de você. Como eles falam pelas suas costas. Eu vi... Eu vi que eles te tratam como uma idiota. E você pode mudar isso. Hoje. Agora. Tá nas suas mãos. Você pode mudar o seu destino. Mas tem que seguir o meu plano. Tá bom? Ellison pisca indecisa. No museu. Raquel com segurança. Então o seu estado em geral é bom? É. Podemos dizer que sim. Helsinki, por favor. Leve-o até os seus aposentos. Helsinki de máscara. Leva ao segurança. Muito bem. Acho que já vi todos os reféns, menos a Ellison Parker. Levanta. Creio que agora é a vez dela, não? Encara toque o que de fuzil na mão. Vai sorrindo até ela. Ou senão o quê? Vai nos algemar? Ei. Por favor, senhoras. Fiquem calmas. É muito cedo pra pegar a lama e os biquínis. Tóquio balança a cabeça. Olha. Desde que eu entrei aqui, eu só ouvi você dizendo idiotices. Rio e Tóquio sorri. Eu esperava algo mais profundo de um homem que tem só quanto? Sete meses de vida? Rio surpreso. Tá falando do quê? Belin se contém. Que merda é essa? Ele tem miopatia de Helmer. Um tipo de doença degenerativa muito agressiva. Com uma esperança de vida de... 14 a 25 meses. Belin fecha os olhos. Os músculos dele já devem ter começado a contrair o que acaba produzindo espasmos, tremores nas mãos. Belin com o olhar perdido. Não percebeu que ele fica cada vez mais difícil segurar a água. Rio abalado pisca. Tóquio pesarosa. Mão direita de Belin treme. Ele se retira. Raquel encara Tóquio e Rio. Falei alguma besteira? Eu achei que não havia segredo entre vocês, que vocês eram muito amigos. Quero ver a Alison Parker. Agora. Alison e Nairobi em frente ao banheiro. Posso usar o banheiro? Por favor, é urgente. Depressa. Alison entra. Ai, ai, ai. Nairobi olha o relógio. Alison fecha o box. Com dois, três, viu algum movimento? Na tenda. Nada. Tá tudo tranquilo. Imagens da entrada. Porta se abre. Belin aparece soturno com o olhar baixo. Ariadna olha pra ele. Levanta a mão. Senhor Belin. Posso falar com você? Da porta, Belin faz sinal com o indicador para que ela o siga. Ariadna passa por ele e entra em outra sala. Belin fecha a porta. Eu queria dizer que já tô muito melhor, estou menos nervosa e gostaria de descer com o resto dos reféns. Não gostou daqui? Tem alguma reclamação? Não. Tô bem, tô muito bem. É por isso que eu podia ajudar em alguma tarefa que os outros estão fazendo. Me diga, Ariadna, você pode me ajudar em quê? Qualquer coisa, o que for. Cozinhar, furar o chão. Acho que vocês estão fazendo um túnel ou... Belin sentado atrás da mesa. Por favor, chega um pouquinho mais perto. Usar essas mãos assim seria um pecado. Fora que já temos gente pra isso. E já temos gente para imprimir. Levanta. Para mover as bobinas. Na verdade, nós temos gente pra tudo. Ariadna com lágrimas nos olhos. Ontem você levou a Silvia e hoje nós ouvimos os tiros. Eu não aguento mais ficar aqui, por favor. Eu preciso sair. Todo mundo. Angústia, estresse, ansiedade. Eu, por exemplo, agora mesmo tenho a triste certeza de que não vou sair vivo daqui. Raquel Contóquio e Rio. Eu, na idade de vocês, também achava que eu era mesmo invencível. Que não ia nunca ter que olhar pra trás na minha vida e que... Não ia me arrepender de nada. Mas um dia... Alguma coisa acontece. De repente. É. E é melhor que aconteça de repente algo do tipo perder o emprego ou até perder o seu apartamento. E não levar um tiro da polícia. Acontece que... Pra mim já aconteceu um tiro. Assim, de repente. E foi direto no coração do meu namorado. Pode sair. E dizer pra todos... Que eu já não sinto nada. E que podem vir aqui... Me pegar... Atirando. Na tenda. Unidades preparadas para o pradio, senhor. Merda, por que tá demorando tanto? Esperando instruções. Berlim, enche o copo. Quando Mussolini tava perdendo a Segunda Guerra Mundial... E uma... Enorme nuvem negra o impedia de pensar... Ele se deu conta de que a única coisa que... Podia levantar o ônibus dele era o sexo. Ele colocou uma prostituta num quarto que tinha do lado do escritório dele. Ele de vez em quando ia à fila... Pra voltar a se sentir alegre. Ariadna mexe o corpo. Eu posso te ajudar a esquecer os seus problemas. Você acha que eu posso ficar com uma mulher que vem me procurar contra a vontade? Notando o desprezo dela? É isso? Senta olhando pra ela. Eu quero de verdade. Abre bem os olhos azuis. Me experimenta. Sorri. Me experimenta, Sr. Berlim. Eu nem sei se quero ficar com você. Por que ficar com você se não me interesso? Ariadna, confusa, mexe os olhos. Por que não dança um pouco pra eu ver? Fica olhando com o copo na mão. Ariadna engole o choro. Vai, dança. Ariadna tenta se controlar... E começa a mover os ombros. Pra Ariadna, se entregar ao chefe dos sequestradores era a forma mais certa de salvar a vida. O que ela não sabia é que ela ainda não corria perigo. E que tava tão desesperada com a tentativa de fuga da mosca morta da Ellison. Que teve a cara de pau de tentar escapar da Nairobi. Talvez seja isso o que causou o desespero. A cara de pau. E a determinação absoluta de se agarrar à vida como duas cadelas raivosas. Ariadna dança de camiseta e calcinha. Ellison rasteja por entre os boxes. De costas para Berlim sentado, Ariadna tira o sutiã. Ele observa as costas nuas dela. Ellison passa por baixo de mais um box. Berlim levanta olhando para os seios de Ariadna. Ela segura a mão dele. Ellison prossegue a fuga. Ariadna tira o macacão de Berlim. No último box, Ellison se levanta. Berlim vira Ariadna de costas. Ela tenta beijá-lo e ele a empurra sobre a mesa. Ellison abre a porta e sai correndo. Filha da puta! Ellison! Ellison! Nairobi corre de arma em punho. No monitor, professor vê Ellison fugindo ao lado da imagem de Raquel esperando. Ellison! Ele muda as câmeras para acompanhar. Nairobi corre. Berlim transa com Ariadna. Professor tenso vê Ellison subindo a escada para o escritório. Ela entra em uma sala com um cofre de aço. Se abaixa. Gira a fechadura. Nairobi corre. Berlim transa com violência. Professor tenso. Ellison consegue abrir o cofre. Professor vê-se encolhendo para entrar. Pega o telefone. Ellison entra e fecha a porta. Toca a campainha do galpão. No monitor, ele vê a réu em sua porta. Desliga o telefone. Pensa. Abre a porta. Olha para fora. Oi, Salva. Como vai? Bem, bem. Ah, desculpa. Eu estava aqui pela região e... E, bom, eu te vi entrando e pensei... É o Salva. E é você. Se importa se eu entrar? Agora eu... É, agora. Claro. Por favor, entre. Professor, olha para fora antes de fechar a porta. Passa por tonéis de madeira. Que belo lugar você tem aqui, hein? Vê cestos de maçãs. Desculpa alguma coisa, mas me deu vontade de provar a cidra que você me prometeu. Claro que sim, agora mesmo. Se vira para pegar. É... Essa aqui. Com o lenço, Angel pega a colher em uma xícara. Guarda no bolso. Professor se vira e lhe dá o copo. Obrigado. Saúde. Angel bebe. Mexe os lábios. Olha para o copo. E depois para o professor que olha ansioso. É... Eu falei que eu era amador. Eu não sou profissional, me desculpa se eu não estiver muito boa. Não está nada mal, cara. Bom, está um pouco amarga. É. Mas escuta uma coisa. O que quer com a Raquel? Por que estão saindo, né? É, olha só. Saindo, saindo não. Estamos... Quer dizer... Nós... Conversamos algumas vezes e marcamos um encontro. É. Temos afinidade, sobretudo da minha parte. Acho a Raquel uma mulher com... Com muito carisma. A gente está se conhecendo melhor. Se der essa coisa para ela tomar, é melhor caprichar mais. É. Se ela tomar três copos disso, estraga o estômago. E não seria um encontro... Muito bom, né? Claro. Tá, então. Muito obrigado pelo conselho. Talvez, porque suas maçãs estejam secando. Ah, é? Sim. Esse lugar tem muita umidade, não? Anda pelo galpão. Professor se preocupa. No museu, Raquel olha o relógio e depois para Rio e Tóquio. Tenso, ele olha para a escadaria. Mascarado fala ao ouvido de Rio. Raquel observa vigiada por Tóquio. Rio faz cara de espanto. Vai para o fundo do museu. Silene, sem esse microfone, eles não vão saber se eu estou bem ou não. Fora, policiais tomam posição. Unidades especiais 2 e 3, atenção. Nove minutos. Em posição. Em posição. Angel circula no galpão. Você acha que é legal fazer uma estufa? Não, elas iam apodrecer. Deveria procurar outro lugar. Angel olha para todos os lados. Vê a mesa e a maquete cobertas com lençóis. No museu, Raquel se levanta. Olha, eu tenho que sair daqui para evitar o massacre. Com ou sem provas de vida, entendeu? Se vira para sair. Tóquio aponta o fuzil. Raquel se volta de mãos erguidas. Senta aí. Fora, policiais em alerta. Na tenda. Eu estou falando chinês ou o quê? Senta agora. Raquel obedece. Dentro do cofre, Alison em pânico. Nairobi entra em uma sala. Alison, garotinha filha da puta. Rio no corredor. Isso aqui tem 10 mil metros quadrados. Sabe Deus lá onde ela vai estar. No galpão, Angel se vira para o professor. Com licença. Atende o telefone. Alô? No museu, toque o ofegante e vigia a Raquel com a arma apontada. Nairobi entra na sala do cofre, mas sai. No galpão... Já está pronta? Ótimo. Tem assinatura do juiz? Tá, perfeito. Eu vou agora mesmo para lá. Obrigado. Se vira para o professor. Ah, me desculpe. O dever me chama. Ah, que pena. Não quer levar uma garrafa? Ah, não. Obrigado. Professor, olha. Angel faz gesto para ele atender. Não, não, não. Eu nunca atendo. Hoje em dia, quem liga para o fixo? Sim. Aponta a porta para Angel. Sorri. Angel, sai. Professor desmancha o sorriso. E vai para a sua mesa. Tira o lençol. Segundo andar. Sala 17 dentro do cofre. Alison ofegante. Rio faz sinal para Nairobi. Entram na sala. Rio abre o cofre. Alison com cara de choro. Nairobi a puxa pelo cabelo. Garota idiota, não pode. Tela escura. Fleches no monitor de Alison sendo tirada do cofre. No museu, Tóquio se vira quando o Rio aparece vindo de trás, puxando Alison pelo braço. Raquel se levanta. Alison, você está bem? Estou, estou bem. Não temos muito tempo. Se tem alguma coisa, me fala. Você não está com pressa? Então vai logo, sai daqui. Rio, vem comigo. Nairobi de máscara segurando o fuzil se aproxima de Alison. Rio e Tóquio levam Raquel. Nairobi levanta a máscara. Furiosa, balança a cabeça encarando Alison. Angel abre cortina de plástico e entra em uma sala, onde o perito examina a viatura policial. Como vai, Pilar? E aí, encontrou alguma coisa? Sim. Tinha uma digital. E? Mas a digital não bate com a dos policiais dessa viatura. E bate com quem? Já passou pela base de dados? Já, eu passei, mas não bateu com a de ninguém. Essa digital não está registrada na Espanha. Tá. Olha, me faz um favor. Bate a digital com a dessa colher, tá bom? E quando tiver o resultado, me liga a qualquer hora, tá? Fechado. Obrigado. De onde veio essa colher? Oi, Alberto. Conseguiu os detalhes dos sequestradores? Não, na verdade não consegui. É de outra procedência, um palpite pra descartar. Sabe que não podemos analisar nada que não esteja ensacado e procedência documentada. Sei, mas eu tô pedindo isso como favor pessoal. O perito encara a Angel. Sorri. Merda. Você não dá uma dica em Angel. Nós sabemos mais pela TV do que por você. Não se preocupe. Quando a análise fica pronta, te ligamos, tá bom? Obrigado. E a Raquel? Tá superando? Tá, tá superando. Pouco a pouco. Sai. Observado por Alberto. Ex-marido de Raquel. Na casa da moeda. Rio olha o microfone em raio. Companheiros, depois de uma longa reflexão, quero pedir perdão por não ter sido totalmente sincero com vocês. A inspetora tinha razão. Em pé, apoia a mão em uma cadeira. Eu tenho uma doença degenerativa. Sentados na mesa, companheiros olham com pesar. E daquelas? Meus dias estão contados. Mas não tenho a intenção de deixá-los tristes. Abre armário da cozinha. E muito menos que tenham pena de mim. Pega copos de uma garrafa. No fim das contas, é uma doença que atinge um em cada cem mil pessoas. Abre a garrafa. Isso faz de mim alguém especial. Quero convidar vocês para celebrar. Rio. Rio afastado olha o microfone. Berlim se vira para ele. Mostra a garrafa. Balança a cabeça. Enche os copos. Pega um. Levanta. Olhando para o vazio. Todos nós vamos morrer. Olha para os companheiros. Sorri. Denver olha para ele e depois para Nairobi e para Rio. Nairobi olha carinhosamente para Berlim. Ele fecha os olhos, segurando o copo. Por isso eu brindo. Porque estamos vivos. E porque o plano vai de vento em popa. Pela vida. Denver pega um copo. Nairobi passa para Tóquio e pega um para si. Berlim segura o seu com um olhar triste. E pelo plano. Vira. Atrás dele, Rio sai da sala. Ele percebe. No banheiro, Rio entra em um box. Abre a tampa da privada. O Aníbal Cortez é o elo mais fraco da corrente. Ele abre o microfone. Esse micro não ia passar por nenhuma revista. Por isso eu disse para os técnicos. Colocarem uma mensagem dentro dele. E como vamos saber se esse garoto viu o vídeo? Rio segura o computador com o vídeo dos pais. Oi, filho. Nós contratamos um advogado muito bom e conseguimos um documento de delação premiada. Viu? Se o Aníbal Cortez se entregar, isso significa que o nosso plano funcionou. Também falamos com a polícia. E disseram que se você se entregar e concordar em ajudar na investigação, o juiz vai conceder uma pena favorável. Não vai passar nenhum ano na prisão. Nós estamos fazendo tudo o que podemos fazer daqui. Para você ficar bem quando sair daí. Você não é desses, Raio. Pensa bem, por favor, Raio. Pensa. Ainda dá tempo de voltar atrás, querido. Rio chora. Raio, você ainda tem tempo. Ele desliga. Fica pensativo. Carro circula por estrada aladeada por campos. O que foi? Você vem pra jantar? Não, eu acho que não chego cedo. Tem um assunto em uma farmácia. Eu posso esperar, querido. Eu não me importo. Eu não vou, mulher. Não fique em Madrid. Fique em Toledo, num povoado em Palomeque. Eu te ligo logo. Para diante de uma farmácia com funcionários agitados na porta. Mulher na janela do passageiro. Socorro, por favor. Acabaram de roubar a gente. Fica tranquilo. Eu sou da polícia. S. Dentro da farmácia. Eles só queriam os registros de compras e receitas, a contabilidade, os inventários e os livros de venda também. Angel corre para a janela. Vê moto no campo. E como acontece no xadrez? Algumas vezes pra ganhar. Corre. É preciso sacrificar uma das peças. Nesse caso, uma das mais valiosas. O nosso cavalo de Troia. Professor de capacete, óculos e pasta, tira colo, fecha a jaqueta. Arranca. Angel chega logo depois. O professor tinha colocado Angel numa situação ferrada ao visitar aquela farmácia. Uma situação que ia acabar com a carreira dele. Raquel, escuta. Vem um cara até a farmácia antes de mim. Não, eu não sei. Não sei como isso aconteceu. Só nós dois sabíamos disso. Vê seus pés na lama. E foi o que aconteceu. Com muita dor no coração. Quando o pobre do Angel colocou o nariz dele no hangar, o professor decidiu sacrificá-lo. Angel se desespera. Imagem se afasta. Grades da janela em primeiro plano. Pela escura. Sobem créditos da equipe técnica. Música tema. My Life is Going On, de Manuel Santos Esteban e Cecília Crew. Interpretada por Cecília Crew. Músicas. Burn Again, de Nicholas Michael Hill, Von Hemingway e William Riddens. Slaffer House, de Jivan Ananda Sivan. Trail of Revenge, de Andrew Michael Britton, Andrew Skeet e David Goldsmith. E Little Spice, de Johannes Klein. Uma produção Vancouver Mídia para a 3Mídia Televisão. Música 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 Música